Olá, queridos e amados ouvintes da Rádio Mundial. É bom estar sempre com vocês aqui. Essa rádio aqui acredita na vida, assim como nós sigamos acreditando. Muito bom, muito bom. O prefixo da nossa rádio, essas ondas sonoras maravilhosas, 95.7 FM, 660 AM. E com certeza aqui o nosso programa, que é encontro marcado, sábado, às 22 horas. Que bom, tá? Moça bonita, moço bonito, estrela do oriente aí iluminando seus caminhos. São 25 minutos de grandes emoções, mas também a espiritualidade verdadeira, aquela força mediúnica, aquele caminho, aquela emoção que o cigano, sei o quê? Coração. Coração cigano, sempre pronto aí a ouvir, a orientar você em todos os sentidos, espirituais, materiais, amorosos. E aquelas pessoas que não têm o que fazer, que ficam fazendo aquelas magias, atrapalhando o seu destino. É, a cigana e o cigano sabem resolver. É muito simples. Entra em contato com Tiana, Sol, Espaço, Sol e Lua, há cinco minutinhos do metrô, tatuam a pé. Falando de coisas boas, tá? Essa vibração sensacional, que é a lua cheia, maravilhosa. Essa lua dos enamorados, porque é dia 12, segunda-feira, mas justo numa segunda-feira vai ser o dia dos namorados. Ai, meu Deus, mas tudo bem, todo dia é dia de amor, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o amor está no ar. Moça bonita, moça bonita, já comprou o presente para ele? É, que bom, né? Ótimo. E você, moço bonito, tá pensando no que vai comprar, se ela gosta ou não? Então, eu vou te dar uma, assim, uma orientação. O importante é o amor, o importante é o carinho, que você vai conduzir o presente para a sua princesa ou a sua rainha, de repente, né? As princesas mais jovens e as rainhas mais idosas, porque o espírito não envelhece. Passou a faixa de 35, 40, é as rainhas, menos são as princesas, certo? Então, esse trabalho muito gostoso de trocas de presentes, mas tudo isso precisa ter sentimentos. Sentimentos é sentido. Sentimentos é você olhar nos olhos, é você se preocupar. Olha, você almoçou hoje, de repente, aquela enxaqueca, aquela discussão lá no seu emprego. Enfim, isso é conectação de você e a pessoa que você gosta. Então, se você não tem isso, você não tem sentimentos. Então, do que vale a vida? O amor é a cura de todos os males. E o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Beijos vocês aí do Face, que me acompanha, que clica, que deixa mensagem, que curte. Vamos falar de amor? Vamos. Ok. Falei do presente dela, o presente dele, mas tem aquela outra questão. Você que está tristinho, você que está sozinho, eu vou fazer um convite, um convite especial. Esse convite é infalível. É. Quando a Tiana Sol, eu sou a presença, eu sou, convida a algo, é importante. Então, é amanhã, domingo 11 do 6. Imperdível. Amanhã, na Casa de Portugal. Aquele baile do Eli Correia. Oi, gente! Você pode encontrar aí, que está sozinho ou sozinho, sei lá, a sua alma gêmea, a sua alma companheira. Vim à Casa de Portugal. É próximo da Estação Liberdade. É muito fácil o acesso. Eu estarei lá, fazendo aquela consulta grátis para você. Então, você chegando no baile do Eli Correia, Casa de Portugal, nesse domingo favorável, lua cheia, que está sozinho ou sozinho, pode encontrar. Mas, se você estiver bem acompanhada, que bom você ter essa opção de lazer. Porque é sempre bom sorrir, cantar, cantarolar, mexer os quadris. Enfim, é a vibração do momento, é amor. Tudo bem, está ótimo, já dei meu recadinho. Ah, Cigana, no momento, estou pensando em fazer uma consulta. Linda, lindo, faça a sua consulta presencial, olho no olho, uma hora, menos tempo, consulta expressa, no espaço sol e lua, com hora marcada. DDD 11 2091 8022. Ligue, DDD 11 2091 8022. Mas, se você preferir, nosso WhatsApp, 953 57 8289. É, manda o seu recadinho, agenda o seu horário. Mas tem outra opção, está distante, fora do país, até no nosso Brasil maravilhoso. Brasil, é, terra de Caíme, terra de Gal, eu também sou baiana. Ah, leva lá para mim, esse celular para aquele moço, por favor. Então, já estão ligando, 953 57 8289. Já está tocando aqui o nosso WhatsApp, isso é muito bom. É mundial, é a transmissão ao vivo. Eu sou a presença, eu sou Tiana Sol. Mas, veja bem, o programa promete, porque vou fazer um ritual, ensinar um ritual para Santo Antônio Casamenteiro. Esse santo aí, esse santo é comentado muito. Dia 13, segunda-feira, o santinho já está aqui, ó. Vou estar explicando passo a passo, pausadamente, ligadinho e ligadinha. Mas temos ouvintes, né, Tomás? Ouvinte mundial especial, que quer tirar sua dúvida. Estamos com as cartas cigana. Lembrando que o nosso trabalho aqui, ao vivo e a cores, você pode perguntar o que você quiser. Mas, muito cuidado, tá? Tem situações que é melhor estar realmente eu e você, você e eu, no Espaço Sol e Lua. DDD 112091 8022. Vamos abrir o telefone? Alô? Alô? Tudo bem, moça? Tudo bem. Seu nome? Maria das Graças. Maria? Ainda das Graças, que bonito o nome. Que local fala? Linda. Que local que você fala? É, de São Paulo, Itaquera. Itaquera, ok. Seja bem-vindo, Itaquera. Zona Leste, somos. Zona Leste, seremos. Qual é a sua dúvida, Maria? Olha, Cigana, eu queria saber sobre o meu filho, se vai aparecer um emprego pra ele agora. Hum. O nome do seu filho é data de nascimento? É, o nome dele é Jéssico. E o data de nascimento é dia 6 de agosto de 91. Quanto tempo ele está desempregado? É que ele está fazendo um curso agora, só que ele está demorando de parecer serviço pra ele. Ah. É, fazer um curso de raio-x. É o primeiro emprego dele? Não, já trabalhou já. Na área sim, né? Na minha outra área já trabalhou de escritório. Ah, mas na área de raio-x é o primeiro. Isso. Ok. Já estou sentindo aqui a vibração. O que mostra caminhos abertos, tá? Com muita proteção, mas muita proteção, que com certeza é você, né mãe? Que está aí fazendo aí as suas orações, tá? E o trabalho não é que vai demorar. Está chegando no destino esse trabalho, porque é o trabalho que ele está se adaptando. É uma mudança que ele vai se dar muito bem, através do amor ao trabalho e também da matéria, tá bom? Um grande beijo. O outro. Vamos lá? Mais alguém na linha? Me dá aqui esse celular, deixa eu desligar, por favor. Estamos aqui ao vivo e a cor é a rádio, é mundial e os telefones já estão aqui bombando, vibra cal aqui. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Silmara. Silmara. Que local você fala? Santana. Obrigada pela audiência, qual é a sua dúvida? Obrigada. Eu queria saber sobre uma pessoa que eu estou conhecendo, se tem possibilidade de um relacionamento sério. Hum, você está conhecendo essa pessoa. Isso. E quanto tempo, esse tempo, que você está conhecendo? É, já faz uns dois meses que a gente se conhece. Hum, bastante, né? Entrei em contato com uma lua rosa, tá? Essa lua cor de rosa cheia que está colocando sobre vocês. E vou saber, o rapaz precisa se aproximar mais de você com boas palavras. Mas eu te dou a força aqui do povo cigano, a energia está muito favorável, tá? Então, vocês não estão se conhecendo. Vocês estão se reencontrando. Sucesso para você, tá bom? Obrigada. Um grande beijo. Felicidade para ambos. Porque quando falamos de ele e ela, o relacionamento tem que ser o quê? Ótimo para um, ótimo para o outro. Ah, eu quero aquela pessoa nos meus pés aqui. Vamos trabalhar, gente. Vamos crescer. Vamos ser felizes os dois. Umas questões, né? É, eu sou a presença, eu sou a Tiana Sol e o programa Estrela do Oriente. E aí o telefone bombando aqui. Meu celular já está aqui, tá lá lá, tá lá lá, tá lá lá. É, e Tomás aqui a Prontos, aí esperando você alguém na linha. Alô? Alô? Com quem eu falo? Sueli. Sueli, é, de sabedoria. Que local você fala? Itu. Itu, que bacana. Um beijo para Itu. Temos tantos amigos. Qual é a sua dúvida, Sueli? É sobre saúde. Saúde. Data do seu nascimento? 22 de 4 de 67. Vamos dar uma olhadinha na sua área, no seu corpo, que é a sua saúde física, tá? Existem situações, bastante, que precisa repensar. Homem de branco e também a parte mediúnica. Mostrando aqui desencarnados próximo de você. É favorável? Não. Se possível, procure o nosso trabalho ou algo que você realmente tenha afinidade. Deus é amor, tá? Todas as religiões são ótimas. Então, urgentemente, procura um passe, um reiki, o que você sentir no seu coração, tá? Porque a situação está muito delicada. Um beijo. É, 2091-8022 é o telefone do Espaço Sol e Lua. Vamos agendar o seu horário. Mas se você preferir, 95357-8289. No Espaço Sol e Lua que você vai encontrar aquela casa amarela. O que você encontra nela? Saúde, paz, abertura de caminho, rituais do amor, prosperidade, os cursos de baralho cigano, de anjo, terapia de cristais, curso de reiki. É tudo de bom. Energia positiva. Os cristais, os anjos não falham. E aquele trabalho maravilhoso dos florais de bar, cura do emocional, estresse, insegurança, perca, trauma de infância, importante. Também coloco aí na sua residência o kit de florais de bar. Sem contar que quer fazer o curso de baralho cigano à distância? Sem sombra de dúvidas. É ótimo. Mando a apostila. Enfim, grátis ou baralho. Alguém na linha? Tomas! Vamos lá? Que eu tenho que passar passo a passo aí esse trabalho do Santo Antônio maravilhoso que está aqui me observando. Opa, Santo Antônio, hein? Olha aí, eu estou muito bem no amor. Alô? Alô? É, estamos aqui. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, moça bonita. Que voz suave, chonada. Qual é o seu nome? É, Marinalda de Francisco Mouraço. Ah, eu sabia que tinha uma afinidade assim, Marinalda. Que bom, muito bom a sua presença aqui no nosso programa. Qual é a sua dúvida? Beijos para você e a sua família. Grande beijo. Então, estou conhecendo um rapaz, gostaria de saber se dá certo. Opa, entre tantos e outros, né, Marinalda? Não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pensamento na pessoa. Data do seu nascimento? Dia 15 de nove de meia nove. Vamos dar uma olhada nesse rapaz. Tá, 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 tá. Bem, Marinalda, até a página um, a página dois e meio. E depois as coisas não prevalecem. É mais um conhecimento. Ok? Ok. Um grande beijo, viu? Eu sou a Tia Nassau aqui, o programa Estrela do Oriente está sozinha, mas é, venha conosco aí na Caravana do Amor. É, amanhã é um domingo maravilhoso, às 14 horas, cara de Portugal. Baile do Eli Correia, Tia Nassau, fazendo aí atendimento de braile gratuito. Vamos lá? É, logo ali na liberdade. Oi, gente, essa é a mensagem do Eli Correia. Eu estou aí, aí, fazendo parte dessa evolução espiritual. Vou falar sobre esse ritual maravilhoso, infalível, que é o Santo Antônio. Olha que bonitinho, olha. Ele é lindo, simpático, exclusivamente para você. Bem, moça, bonito, moço, bonito, porque a simpatia é unissex, né? O Santo Antônio, um recipiente com açúcar, uma vela branca que já está aqui, ó, apostos, tá? A firmadinha, a tampa que você vai precisar tampar, uma fitinha bonitinha, tá? Da cor da sua preferência, ok? Um papel branco, ótimo. Lápis, magia tem que ser feita na lápis, por causa do grafite. E aí, ele foi embora, ela foi embora, pode ser marido, pode ser companheiro, pode ser chonado. O amor não tem dática, tá? É amor, amor, é amor. Então, você escreve aqui, olha. João Paulo precisa voltar para você. Então, você coloca aqui, ó. João Paulo, ok? Pensamento na pessoa, essa simpatia tem que ser sigilosa. Não pode falar para o vizinho, não. Faça, tudo bem? Está aqui o nome da pessoa, né? Aí, você vai pegar, tem que ser segunda-feira que é dia 13, hein? Vai enrolar bonitinho assim, olha. Com muito carinho, Santo Antônio me traz essa pessoa. Eu preciso que ele volte, porque eu sei que ele gosta de mim, eu gosto dele, tá? Eu preciso que você me dê um empurrãozinho, me ajuda, Santo Antônio. Aí, você está pensando, tá? Enfim, aí você já passou a fita, já dá um nozinho. De repente, você mais outra vez, Santo Antônio, aquela pessoa precisa voltar para mim. E mais uma outra vez, Santo Antônio, eu te imploro, você que é um santo forte, poderoso. Ok, tá bom. Está aqui. Aí, você chega no recipiente com açúcar, tá? Bonitinho. E vai colocar o Santo Antônio coberto com açúcar. Vamos trabalhar aqui um pouquinho com grafite, fazer, assim, algo importante. Então, o Santo Antônio, ele tem que estar o quê? Coberto com açúcar, para adoçar a pessoa. A vela, você automaticamente acende, tá? A vela branca. E deixa próximo o encantamento. Ok? Terminou a vela, você pega, tampa o recipiente, guarda em algum lugar que ninguém vê. Ai, não vem a formiga? Lógico que não vem. Você vai ter que tomar cuidado, tá? Coloca saco plástico, coloca de papel. Enfim, é algo precioso, é a volta do amor. Tudo bem. Terminou. Está guardado. Um barulho de um dia, a pessoa, ô, eu preciso falar com você. Que bacana, Santo Antônio te ajudou. Você vai tirar o Santo Antônio, colocar esse recipiente, o açúcar, o papel, a fita, em um local de jardim ou árvore. E o Santo Antônio, você vai colocar na sua residência, sempre que possível, acende uma vela agradecendo o retorno da pessoa amada. Pode demorar, não sei, depende da sua fé, tá? A fé remove montanhas. É a simpatia maravilhosa para Santo Antônio, casamenteiro, poderosíssimo, moça bonita, moço bonito. Eu sou Tiana, sou a presença, eu sou ao vivo, transmissão no Facebook, tá? Falando de amor, falando de dia de namorado, falando do barilho do Eli Correia, falando dos meus atendimentos, do meu curso de baralho cigano, meu curso de anjo, a terapia de reiki, enfim, tudo para você equilibrar o seu emocional, o seu material, tirar aqueles pensamentos negativos que a mente, de repente, começa a criar, ele não me gosta, ele ficou com alguém, nossa, não chegou até agora. O que aconteceu, marido? De repente, né, aconteceu, o pneu furou, houve situação, um protesto, e chegou atrasado. E você já coloca uma situação negativa. Moça, ô moço, vamos tomar cuidado com as vibrações e os miasmas que atrapalham um relacionamento. Eu sou, a presença eu sou, Tiana Sol, e posso te ajudar, tá? Curando espiritualmente até a distância, porque faço consultas por telefone, ok? Se você preferir, põe seu recadinho no WhatsApp, 953-57-8289. Lembrando que meu canal do YouTube tem maravilhosas magias, e também aquela oração de Santa Sara sensacional, que naqueles momentos difíceis, você precisa estar em comunhão com a força de Santa Sara Kalle. Padroeira Universal do Povo Cigano. Infalível. Vamos pensar, vamos analisar e vamos agradecer. Mais alguém na linha, Tomás? Alô? Caiu. Vamos se levantar? Tudo que cai, levanta. Eu sou a Tiana Sol, aqui, levando mais de programa. Alô? Muita gente na linha. Alô? Vamos trabalhar? Alguém na linha? Alô? É, Tomás, tá difícil. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo, querida, e você? Maravilhosamente bem. Como a pergunta para uma cigana, você está bem? Eu falo maravilhosamente bem, sempre bem. Com certeza. E seu nominho? Meu nome é Rose. De que lugar? Eu moro no Tatoapé. Tatoapé? Logo próximo de mim, né? Estou ali, próximo da... Bem certinho, bem certinho. Tu e o Tila, agora ali, estamos ali. Qual é a sua dúvida, Rose? Então, minha querida, eu gostaria de saber se fez um amor para mim. Já deu um recadinho, hein? Convite especial, hein? Amanhã não vai, lixonado. Data do seu nascimento, Rose? 21 de 1 de 79. 21, data bonita, hein, Rose? Linda, né? É, lindíssima. Dá um, três, imperatriz. Quanto tempo você está sozinha, Rose? Muitos anos, Rose, mais dez, né? Nossa. Eu coloquei cinco montes. Cinco montes, não, me perdoe. Cinco cartas. O que você escolhe? Um, a primeira três. Três? É. É. Você escolheu a torre. Veja bem. É o momento de você encontrar com o seu superior. Quer um amor? Verdade? Vamos trabalhar a sua parte espiritual com banhos de limpeza nas luas minguantes, banhos de rosas brancas nas luas novas, luas crescentes e cheias, peças de rosas vermelha, branca e amarela, mel, tá? Usando o nosso sabonete de leite de cabra, porque automaticamente vai vir uma mudança pra você, tá? Porque o que mostra aqui é uma prisão de algo do passado. Tá. Tá? Tá. É, mas o que antecede é um homem bonito, chonado, maravilhoso, que chega no seu caminho. Vai vir essa pessoa pra mim? Já está a caminho, basta você sair da torre. Ai, meu Deus. Não, não, não ai ai. D-D-D-11-2-0-9-1-80-22. Venha fazer o seu tratamento espiritual, tá bom? Ok? Um beijo, Rosê. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Lourdes. Lourdes, moça bonita, de que local fala? Lourdes, Jaraguá. Jaraguá. Qual é a sua dúvida? Então, eu estou com uma pessoa. Sim. E a gente está meio distante. Ele quer saber se essa pessoa, ele vai ficar no meu caminho ou eu ter que sair desse homem? Quanto tempo estão juntos? Nós temos dois anos. Dois anos? Isso. Pensamento na pessoa. Luz rosa. Traga a pessoa aí. Eu tirei três cartas. Quero saber se vocês vão ficar juntos. Carta um, carta dois ou carta três? Três. Tá. Vamos ficar juntos. Tem uma história de vida. O que parece não é. Não tem afastamento. Algo momentâneo está acontecendo. Precisam conversar bastante. e o que eu aconselho para você é o Salmo 24, Vela Rosa, o anjo Samuel, arcanjo maravilhoso. Mas a linha cigana com Santa Sara é maravilhosa. Tá bom, linda? Tá. Alguém na linha? Acabou. Acabou? Ah! Que o Senhor da Luz ilumine, que o Senhor da Benção abençoe, que Santa Sara proteja todos os lares nesse momento. Obrigada pela sua audiência e aguardo você amanhã no Paridão de Corrêa, Casa de Portugal, às 14 horas. Muito beijos. Iluminados!